Gaúchas e gaúchas de Essência Armatura, estamos iniciando mais um programa A Voz da Tradução. Como sempre prometemos aos senhores, sempre vamos trazer uma cassina de cultura para os senhores. Nosso programa tem oferecimento a Tecnição, que tem a solução no meio ambiente com mais de 20 anos de experiência nesse mercado. E temos as construções personalizadas de Gental. A Gental tem uma experiência de mais de 40 anos em construções civis no nosso mercado aqui no sul do país. E temos um verdadeiro sabor do chimarrão, a erva mate baral. Então, prepara-te o chimarrão e venha participar dessa roda de mate, que hoje eu trago para os senhores o programa A Voz da Tradução, pela sua, pela nossa TV Tradução, que é a cultura gaúcha para todo mundo vir. E eu trago para os senhores poncho e punta. A Voz da Tradução econômica O goleiro, o goleiro, o goleiro, a igreja, o soltar e a palça, no fim, o bebê, o malavias, que ninguém ressuscitou. Amém. 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 Sejam bem-vindos ao programa Voz da Tradição. Obrigado por aceitar o nosso convite e apresentar o nosso público, a nossa querida TV Transição que é cultura gaúcha para todo mundo e ver e trazer grandes talentos a esse programa. Diz uma coisa a ver Diego, tu que tem realização desse grupo não foi? Sim, foi, primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Sim, a gente começou, eu comecei tocando com o Márcio Padula Márcio Padula? E é uma nativa, né? Perdão, toquei durante 5, 5, 6 anos com ele Aí após eu saí do grupo e decidi falar alguma coisa sozinho, né? Aí fui tocando em Radez, conversando e brincando E o pessoal, ah, toca bem, tu canta bem, porque não investe em ti Aí eu fui acreditando E o Roger já conhecia o Roger, já conhecia o Marlon E a gente decidiu fazer uns ensaios, umas brincadeiras E aí a coisa foi pegando preço Aí a gente viu que a gente estava no caminho certo, né? O Roger tocou na fábrica de gaiteiros, depois passou a tocar com o Vomir Martins Fábrica de gaiteiros e o Borgetinho? Renato Borgetinho Renato Lisbeth Aí depois passou a tocar com o Vomir, aí agora a gente formou o grupo aí, Puxa e Pampa E eu sou de Barra do Ribeiro E os peões O Marlon, o Cria de Guaíba E o Marlon, o Roger de Guaíba também Guaíba Aquele pessoal que está logo ali do lado, do lado do Rio É pertinho, é pertinho E aí, no entanto, começou tocando com o pessoal do Márcio Padrinho É, a gente, na verdade, aconteceu a mesma coisa, né? A gente se juntava, eu, o Márcio, o Jefferson Correia e o Jefferson Bandeira A gente fazia uns ensaios nos galpões, brincando e decidimos formar uma malativa Tocaram no CTG, não? Sim Para o grupo de dança? Tocaram para o grupo de dança? Também, não, para o grupo de dança não A gente tocava bales, né? Tocaram bales, viu? Do Piala, né? Do Piala, eu fui para os Caldilhos, Piquete Caldilhos, aí, bem Depois, passei para o DTG Porteiro da Lagoa Aí, depois, voltei para os Caldilhos de novo Você é no Pião de Invernada? No Pião, eu fui só no DTG Foi o Pião de Invernada, né? Fui Dançou também em Invernada? Dançou bastante E tocaram nos grupos musicais do CTG? Não, não, eu não cheguei Até tive convites, tive convites agora, até faz pouco tempo Para participar, só que agora, com a função do grupo Puxo de Pampa O tempo não deixa Sim, é muito choso, muito chamado A gente está bastante no mercado, graças a Deus Está dando uma resposta muito boa do público Então, aí, não tem como assimilar muita coisa, né? É, né? Eu digo, no momento em que o público começa a exigir a presença de vocês nos shows Tem que se dedicar um pouco mais a isso Mais ensaios, mais dedicação É verdade Ensaio até não digo tanto, que a gente não tem muito tempo de ensaiar O nosso ensaio é em cima do palco Em cima do palco? Junto com o nosso público, né? Na verdade Vocês fazem o show só em CTG? Ou fazem em clubes também? Não, a gente faz em bares Bares também? A gente toca muito em bares em Guaíba, em CTGs Então, a gente está rodando bastante Tudo que vem a gente está pegando Mas está certo No começo de carreira, vocês não têm nenhum trabalho pronto ainda? Não, ainda não A ideia é agora, depois que passar setembro Depois que passar setembro, a gente começar a entrar em estúdio para gravar o nosso primeiro CD Primeiro CD em setembro, então Telespectador da TV Tradição Eu sei que o senhor que está fora do país não vai conseguir Mas eu quero agradecer aos senhores que no momento que tiver o lançamento desse CD Ele promete para mim que vai ser aqui Com certeza Vai ser um prazer Não, um dos meios de comunicação do lançamento Eu te convido para trazer esse CD O teu primeiro trabalho e trazer o programa Obrigado O programa é, como eu disse, uma cultura Sim É uma cacima de cultura elevada E um trabalho Eu faço questão de trazer sempre um trabalho novo Porque a característica do programa é essa É divulgar o sucesso do artista E tu toca na rádio Ah, mas é mais um CD Não, aqui nós temos que falar, mostrar, tocar E tu já tem alguma coisa pré-programada, não? Algumas músicas Tem, tem, tem Compõe também, meu Diego? Alguma coisinha tem também Compõe também Tem, tem, tem guardadas lá, as sete chaves, né? E tem amigos também que me regalaram letras muito boas Também, então eu já tenho alguma coisa bem formada, assim, né? Porque qual é que é a ideia desse primeiro trabalho do grupo? É gravar músicas próprias Sim, né? E algumas inéditas Isso, pegar as inéditas e também quero gravar assim Que nem Balseiros do Rio Uruguai Sim É uma música que eu admiro, que eu gosto É linda, linda, linda A história dela conta muita coisa, né? Então é uma música que eu quero colocar no CD Mal Costeado Outra música que eu gosto muito Linda também Enquanto uma baita de uma história, né? Então é coisa que a gente vai trazer pra gente Pro nosso Coisas antigas Pro nosso estilo de hoje Essa é a ideia Essa é a ideia Que maravilha Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou te pedir mais uma Pra nós continuar a conversar Já terminou o teu chimarrão Porque depois eu quero te perguntar Algumas coisas Que nós não chegamos a conversar Nos bastidores Que aí fica mais gostoso ainda E pra nós lançarmos O nosso dinheiro Arlacher 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 Esse sobrenome aí Não é gostoso É fácil Mas ele tem uma história Não, não, mas é fácil Até o final do programa eu decoro Tá beleza Eu só leio a trilha Isso Na hora depois do nosso cinegrafista edita Aí fica mais fácil Vamos ver mais um então, Diego Vamos ver um conterrâneo lá Uma pessoa Símbolo do Rio Grande José Cláudio Machado Chasque pra Dom Munoza É a solução em meio ambiente Locação de sanitários portáteis Containers e serviços de saneamento Oferecendo praticidade, conforto, higiene E proteção ao meio ambiente Tecnicã Erva mate e chás barão O verdadeiro sabor do chimarrão A erva mate barão A preferida do chimarrão E nos corações dos gaúchos Construções personalizadas Bergental Empreendimentos e bomilhares Especialista em galpões Salão de eventos Alambrados Cercas Com coberturas de palha de Santa Fé Ou telha A Bergental está no ramo Há mais de 40 anos A Bergental está no ramo 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ele tinha um violão e me ensinou umas... Umas três, quatro notinhas básicas de violão As mais fáceis né? Só que ele tinha uns filmes daquele violão Era dele o violão Tu podia tocar na frente dele Se pisasse fora ele ia brilho Aí o que que acontecia? Aí ele saia pra trabalhar Eu ia lá, fazia a volta na casa Pulava a janela do quarto dele e esmurrugava Ele sempre é essa história Pulava a janela e pegava violão Irmã era tudo igual, só troca o inglês Aí ele chegava em casa e olhava o violão da fora do cara Falou, mãe quer que eu peguei o meu violão Bá e eu ó Mas já era um autor muito diferente Você chegou a fazer alguma escola de violão? Não, depois eu tirei aulas né? Tirei aulas depois De ter uma noção mais do violão Aprendi a ler cifras sozinho né? Aí fui buscando o meu sonho Comecei tocando contrabaixo em bandas de pop rock né? Pop rock? Mas quietão! Aí depois aprendi a tocar bateria Toquei bateria em Tia Music Aí depois Depois do Tia Music? Também Eu sou um multifuncional Mas que experiência maravilhosa que tu adquiriu Nessa estrada Eu conheci o violão gaúcho Aí mudou totalmente né? Aí eu comecei a focar no violão gaúcho Violão nylon E aí veio o Marcelo Caminha É, eu ia te falar agora Tive o privilégio de trazer o Marcelo Caminha É o nosso espectador E o Marcelo Caminha É um medicinho tocador de violão né? E não é só um medicinho tocador de violão Ele ensina a tocar violão Tem aula, tem escola com tudo Passa isso também E aí depois eu conheci o Lúcio Anel Lúcio Anel também? Brinca com violão né? Que o Lúcio, eu tive a oportunidade de ter umas dicas com ele né? E aí eu fui me apaixonando mais Aí vem o violão argentino né? Aquele violão correntino do estilo do Lúcio E aí eu fui me apaixonando mais hein? E tu foi? Chacaleiras E tu foi te aperfeiçoando em tudo isso? Eu fui me aperfeiçoando mais Depois que eu fiz uma copaiva também Grande instrumentista pra mim Sem palavras Ele, o Marcelo e o Lúcio pra mim É... Vou passar pra aquele daiteiro lá Porque ele tá seco por um chimarrão Ele tá, chega a estar se babando Aí ele vai matar o barão Eu vou te contar um negócio Chega da correda da boca É muito boa Mas o Diego, aula de canto chegou a fazer não? Não, aula de canto Não Foi cantando? Foi perfeiçoando? Sim, até com o Março alguns shows eu até arriscava né? Mas aí não ia muito Mas sempre tocando em casa hein? A gente se juntava, a gente brincava, cantava E o pessoal vinha Começou a gostar Tu canta bem O que foi teu primeiro show? O meu primeiro show? Teu show? Teu? Com o Março pra mim assim não Mas o teu individual? O meu individual Foi Acho que o Roger Em sentinela abertura César Oliveira e Rogério Mello Tu estava lá fazendo o show E aí, tremeu? Deu fiozinho na barriga? Não, porque eu já tinha uma cancha Mas o Gaiteiro tremeu um pouco É mesmo o Gaiteiro? Mas que é trato Acho que era Não sei se foi o primeiro show O segundo show dele Em palco grande foi o Rodeio de Sentinela Rodeio de Sentinela Aí, como eu já tinha um contrato fechado com eles Nessa época eu tava morando em Cristal E aí, lá Tinha um show do César e do Roger Tinha um show deles A abertura era nossa, né? Pô, que maravilha Público! Não, muita gente Só imagina Que lá assim eles botam o palco Na frente de um barranco Sim Vai, é lindo Os caras lá em cima Olhando assim Embaixo assim Parece que tu tá num estádio É muito bom É muito bom Então tu já começou com o pé e as mãos e tudo direito É, da parte sozinho sim Só que nessa época foi muito difícil Mas tu sentiu falta de ter um grupo, Diego? É que nessa época foi muito difícil pra mim conseguir meu espaço Acredito, acredito Solo não é fácil Se tu não participar de festivais É Eu acho muito difícil Tu conseguir fazer um grande sucesso Se tu não for começar a ser conhecido nos festivais E foi muito difícil pra mim Até esse dia eu tava conversando com o Roger E ele É como a gente tá A gente tá tocando assim Todo fim de semana Graças a Deus E naquela época eu Eu procurava, procurava, procurava meu espaço E eu não tinha oportunidade, sabe? Não vou dizer que eu não tinha oportunidade O pessoal não conhecia o meu trabalho Eu tava parado E não conseguia, sabe? Diego, eu acredito que pra fazer sucesso Em carreira solo Tem que participar de festivais Pra poder mostrar o nome Pra poder aparecer Que solo Não fica nem assim tão fácil De adquirir o público Em shows e tudo mais Eu atribuo isso, Diego Exatamente A nós tradicionalistas Tu vai no CTG num jantar Eu já fui a alguns jantares Onde tinha o Diego Arrasher tocando E o pessoal não presta atenção Acontece bastante Sabe? O CTG contrata um intérprete Pra ir lá tocar um bom violão Uma boa noite O pessoal tá na janta Conversando com os amigos E não presta atenção Ou seja Não divulga o artista E o grupo não O grupo já chama atenção Sim O grupo já toca no grupo Já o pessoal já quer dançar Já toca depois Nem que faça um show Antes do baile Antes do grupo do baile Apresenta aquele grupo Pra fazer um show Agora vão apresentar os senhores aqui Puxo e ponta num show especial Antes do baile O pessoal vai adorar Normalmente é isso O tradicionalista tem isso É Escuta muito na hora do churrasco No pé do fogo de chão Escuta uma boa música Uma música solo Tudo bem Mas no dia a dia No CTG O pessoal não tem esse hábito De escutar o individual Gosta mais do grupo É verdade Se tu vai sair pra um baile O grupo chama bem mais atenção Até porque a gente E por incrível que pareça Essa formação que tu tá vendo aqui Nós três A gente toca baile também Toca baile, tranquilo Tranquilo É O carrom, a gaita, o velhão É um baile Nossa E o bom que eu gosto disso É que não perde aquela essência de antigamente A essência Sabe que tem alguns CTG que estão fazendo o baile de candeeiro O que que é o baile de candeeiro? É sem aparelhagem Ou seja, caixa de som pode ser uma ou duas voltadas pra dentro O galpão Pra não fazer barilho Sim Que pode conectar o meu velhão elétrico Tudo bem Mas é tocado na pista de dança Na pista O pessoal tocando e cantando ali na pista Esse é o baile de candeeiro O que vocês estão fazendo Pra não perder a essência dos baile de antigamente Isso que é lindo Eu acho lindo isso Não, é maravilhoso Voltar aos tempos de antigamente Que nem antigamente Que nem bonito Era pra mim uma gaita, um velhão, um pandeiro E que não precisava estar passando o som Eu tenho o hábito de dizer isso Porque não são palavras minhas Sim Palavras de um grande experto Que já nos deixou Tamborando na Estância do Alen Que chamava-se Jorge Price Tocou no Tiaraju três anos Mas era o maestro Jorge Price Ele dizia pra nós Que quanto mais alto o som Menos sabiam tocar É E ele O Price tirou do piano As nossas danças tradicionais Para a gaita Então não precisa dizer mais nada E começou dando aula Foi estudar Se matriculou Fez o vestibular Passou Foi lá Ele fazia umas aulas E ensinava as outras Pedidos professores Tal conhecimento E eles diziam isso E aí Por vir nele A gente começa a observar Esses grandes grupos Que enchem o salão de Você tem gente que é pequeno Aquele monte de caixa de som Aquele barulho estridente Que toca um pouco Palavras dele Eu não sou músico É E esses tempos Eu sei que assim ó É Violando e voz É Carrão E gaita Então não tem como tu Falsificar ou tu tentar Mentir Tu tem que fazer Não é Ali é o autentico É o autentico Exatamente Agora estou voltando a Falando de som Coisa Esse dia eu fui num baile E os caras com uma merda Uma estrutura né Muita coisa Só que porém O som deles é Aí vem essa frase É Pá Estava muito Não É diferente Tu fazer um show Sim Como a gente vai num show Desses sertanejos Mesmo Nossos grupos grandes aí Eu fui Eu gravei com os Serranos Há Dois meses atrás É Num teatro Aqui em Porto Alegre As caixas de som deles Era muito som Porque era muito grande o espaço Então tu precisa realmente De muito som Eu me refiro aos CTGs Aos galpões de CTGs Não precisa de tudo aquilo E a maior reclamação Que nós tradicionalistas Ouvimos é isso Ah os caras tocam muito alto E a gente não consegue conversar Aí tu não vai a baile pra conversar Não Tu quer dançar Tu quer tomar uma bebida Tu quer conversar com um amigo Se tu tiver na pista Tu vai estar dançando Então isso é uma coisa Que o pessoal também reclama Por isso que quanto mais autêntico Melhor fica Melhor fica E falar em autêntico O que que tu vai tocar pra nós agora? Vamos fazer uma música Que o Jari Teves Gravou Uma música que a gente toca No nosso show também Eu acho ela muito boa Muito bacana Bem alegre também Retrata do Berêga Ah essa é É outro Só tá trazendo um ícone pra nós aqui né Não Meu Deus Retrata do Berê Técnica É a solução em meio ambiente Música Construções personalizadas Bergental Empreendimentos e bomiliares Especialista em galpões Salão de eventos Alambrados Cercas Com coberturas de palha de Santa Fé Ou telha A Bergental está no amo há mais de 40 anos Música 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 Senhoras e senhores, esse é o grupo Puxo e Penta Que eu estou trazendo para os senhores no programa Voz da Tradição Diego, me diz aí que se eu quiser contratar esse grupo, como é que eu faço? Música 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 Isso é fácil. Bom, quem quiser contratar é só ligar 9828-7851-DDD51. Isso é importante. O nosso programa tem uma audiência a nível mundial. Porque a TV é tradição, por ser o WebTV. Leva essa cultura ao mundo inteiro. Sim. E nós temos uma audiência muito boa lá fora. Então, lá fora do dia, fora do país até. O pessoal mata a saudade assistindo o programa Voz da Tradição. O pessoal liga o seu computador lá e fica matando a saudade. Então, a responsabilidade nossa aumenta. Trazer o que é bom ao nosso público. O pessoal vai lá fora. Nós temos um gaúcho em cada canto, dá um chute numa noite, você salta um gaúcho em uma prenda. Agora, lá fora não é bem assim. Então, o pessoal mata a saudade nos meios de comunicação. E um deles, graças a Deus, é o nosso programa. Tem uma audiência muito grande fora do país. Que maravilha. E hoje em dia, a internet possibilita muitas coisas boas, né? É. E está lá longe, que é saudade do meu pago. E bem, e se o nosso programa fosse um programa em TV aberta, não teria tanto sucesso como tem por ser na WebTV. Bah, que lindo. A TV tradição veio a... Barbosa Lessa já dizia, né? No hino de Barbosa Lessa, ele fala, né? Que a tradição, andando, a tradição não pode parar, sempre com visão para o futuro. Tradição é isso. Mas ele nunca imaginou que ia ter uma TV, WebTV, para poder levar ao mundo inteiro essa cultura gaúcha. E como tem levado o pessoal ao WebTV, como tem facilitado esse pessoal lá fora. Quando a gente transmite os grandes eventos do MTG, FECARS, WENART, Cilanda de Prenda, que aconteceu agora em Maio, em Rio Grande. Transmitimos direto ao mundo inteiro a Cilanda de Prendas. Então, o pessoal fala fora, meu Deus. WENART, nós temos relatos de peões e prendas que casaram por aqui, foram embora, moraram nos Estados Unidos. Que quando começou a transmissão, eles arredaram o sofá da sala do pequeno... Mesmo assim, do pequeno apartamento, foram deixar o pezinho até na vez ao som da música da TV. Então, tu imagina a emoção, imagina isso. Você vai ser lindo. Não, tu imagina a emoção. Então, a nossa responsabilidade de trazer aquilo que é bom para esse povo é muito grande. Muito grande mesmo. Mas, o dia que tu te espelhou em alguém, para tu começar, se espelhou que eu digo assim, um artista consagrado. Teixeirinha, Gil, não, foi Zé Claudio Machado, foi César, o quê? Até vou dizer assim, Gil de Teixeirinha eu não escutava muito. E depois que eu comecei a escutar bastante Luiz Marenco. Marenco. Comecei a escutar no Marenco, né? E Zé Claudio. Zé Claudio Machado. Ali pertinho, né? Sim, sim, sim. E depois veio César e Rogério. Eu não conhecia o trabalho do César sozinho. Não conhecia. O César começou sozinho. Começou sozinho, sim. Mas Rogério disse aqui no programa que eu fiz com eles, que eles se espelhavam no César. Gostavam demais do César. E aí depois vieram a fazer o sucesso. E eles, não tem o que falar deles, né? Tive a oportunidade de fazer seis aberturas do show deles. Seis aberturas? Tanto junto com o Márcio, quanto sozinho. Tanto sozinho. Só uma. E com o Márcio a gente teve essa proporção grande. De fazer a abertura do show deles. Sim, sim. E outros artistas, né? Também que a música com o Márcio me deu esses privilégios de conhecê-los e fazer essas aberturas, né? Então, sempre foi um sonho. Eu me lembro quando eu era P.A. eu escutava, pá! Derretia o CD do César e do Rogério no rádio, né? Bah, será que um dia eu vou conseguir gravar um CD? Será que um dia eu vou conhecer eles pessoalmente? Será que um dia eu vou tocar que nem eles, gravar uma televisão, alguma coisa? E, graças a Deus, hoje eu paro e penso assim, tudo o que tu quer, se tu quer de coração, coisas boas, tu consegue. Tu consegue. Basta tu querer e tu confiar. Batalha por aquilo. Isso. Por isso que eu digo uma coisa, tu batalha pelo que tu quer. Batalhando pelas coisas boas, tu chega lá. Pode ter certeza disso. Sim, aí, depois, ah, Mano Lima, o íncone do Rio Grande, né? Aquela grossura toda dele, não adianta todo mundo achar lindo. Tu sabes que... Abrimos o show do Mano Lima em Guaíba. Guaíba, do Mano Lima. Então, não precisa dizer como é que é o Mano Lima, né? O Mano Lima, eu tive o privilégio de apresentá-lo em Caxias do Sul, por ocasião de uma fecaz que aconteceu lá, 2010, eu acho. E aí, ele desceu da caminhonete, porque ele que, não, é a caminhonete dele, ele veio dirigindo e tal. Desceu da caminhonete, os pedintos estão chegando ao meu palco, eu quero tirar uma foto. Ele olhou para mim, disse assim, mas sem chapéu não, me arruma um chapéu para ti aí. Não, e aí eu tenho a foto, muito bonita, ele deu a tapeada no meu chapéu, assim, e disse para o fotógrafo, pode tirar agora. Ele levantou, ah, uma figura, mas uma figura finíssima, de grosso não temos suplicamente nada de grosso. Não, nada, nada, nada. Bah, ele é um build, um artista finíssimo. As histórias dele, muito boas, muito boas. Tem outras letras dele, né, até no Domango e tal, mas acha assim, isso é um grosso, tipo, o cara é finíssimo. Ele nos contou histórias dele com o Gilberto Monteiro. Gilberto Monteiro, exatamente. Era uma dupla dinâmica, acho. E ele, não, o Gilberto, bah, contou histórias assim, mas a gente tomava uma barrigada, né? Não, não, é. Era um palmoço que eu fiz assim, porque aconteceu assim, assim, e eu e o Gilberto, tu vê só, né? As tuas letras, tu te inspira em algum fato assim, ou, Diego? Eu entrevistei aqui, agora, o programa foi ao ar agora, início do mês, o Marcelo Oliveira. Sim. E ele veio lançar o trabalho dele aqui conosco, as coisas do Ceceu. E ele contou aqui no programa que ele conheceu o Ceceu, em livramento, lá e tal, e a história, que era um capataz de fazenda, nasceu, se criou lá e viveu a vida inteira lá. E era um bairro, um ginete, e gineteava de tamanho, e ele fez um CD. Eu te pergunto, a tua inspiração é baseada em alguma coisa também, ou tu acorda de manhã, o passarinho encantoso? Pois, pois, porque o poeta é isso, né, tio? É, tem gente assim, eu, mas eu me criei em fazenda, né? Te criei em fazenda? Sim, eu nasci em Guaíba. Mais campeiro, então? Mais campeiro, sim. E aí, com três anos de idade, o meu padrinho já era capataz, uma fazenda em Camacuã. Uma fazenda muito grandíssima lá. Então, tem raiz natural, é, o Diego é de raiz natural. E aí, meus pais foram morar lá, meu pai trabalhava do guarda, né, naquela época, a guarda era a cavalo no campo. Sim. Então, ele cuidava toda a partir da... E revólvera na cintura? Sim. Não, mas revólvera na cintura. Claro, mas... Tem histórias. Não era 45 de 13 tiros, era 38, e o soldado, se fala, se fala, se fala, mas era revólvera e revólvera, né? Isso. E até histórias, aquele, meu pai contava que, olha, a gente quase morria rindo. Isso aí jogou uma letra, Diego. Sim, ele viu um cara roubando uma pescaria no açude, ele mirou assim, puxou de 38, apontou, deu um tiro. A bala foi assim, bateu na água, levantou, deu no eucalipto. Não, atorou um eucalipto em cima, na ponta. Mas que... Mas, olha, isso é... Pra letra de música, pô. É, eu capaz, ele não é verdade, meu filho, pergunta pro Teodinho. Vai, 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 uma ajudava o outro, então, a... Não, mas, olha, tem... E com três anos de idade, a gente foi pra lá, e o meu padrinho, Capataz, aí depois meus pais se separaram, né? Aí minha mãe foi pra Barra do Ribeiro, que é onde é a família, né? Sim. E depois, com seis anos, eu voltei novamente pra Camacuã, e o meu padrinho foi me criar. E beleza. Ali eu fiquei com ele, e todas as férias, quando eu morava na Barra, eu morei um ano, dois anos com ele lá, depois voltei pra Barra, todas as férias, ia pra Fazenda, pra Fazenda, pra Fazenda. E eu comecei a trabalhar cedo, com 14 anos eu trabalhei lá. Na Fazenda? Sim, foi o meu primeiro emprego, que foi de campeiro. Mas isso te serviu muito de experiência? Não, eu aprendi tudo sobre a gente. Isso, isso, tu disse há pouco, tu foi peão, foi peão do CTG ou da região? Eu fui peão do CTG. CTG? Aham. Foi peão, foi peão do CTG? Isso, isso. Primeiro peão foi o peão do CTG Porteiro da Lagoa, 2002 ou 2004, acho que foi. Pô, que maravilha. Por ter essa experiência campeira, porque o peão tem que fazer essas provas, tem que fazer tudo isso. Não, eu, tudo que é de campo, pra mim, eu idolato, eu amo. Tu ama e sai, conhece? Uma lida de mangueira. Tu não precisou estudar. Uma marcação, uma castração. Então, esses dias a gente foi em Aldorado, um amigo nos convidou. Tu participou de tudo nisso, Diego? Sim. Que maravilha. Que maravilha. Fazendo a castração ao modo antigo. Sim, sim, sim. Que coisa linda. Que coisa linda. Hoje eu estive muito da velha, né, tia? Hoje eu estive muito moderno. As grandes fazendas, porque as pequenas ainda continuam fazendo o modo antigo. Ali é uma pequena e tu sabe que eu digo assim pra ti, o pessoal gosta mais da função de antigamente. Assim, não tem dúvida. E nós tivemos aí, agora, no início desse ano, grandes polêmicas de alguns campeiros, a ponto de vista que esse é o autêntico, legítimo, querendo fazer de laço um esporte. Aí tu imagina assim, vou praticar um esporte no final de semana, vou ensinar meu cavalo a laçar. Não tem sentido nenhum. Aí, aí, eu vou pro campo lá, o que é que tá fazendo? Tá curando aí? Não, eu tô praticando esporte. Tô praticando esporte, eu tô laçando, eu tô pialando. Porque o laço vem da linda de campo. O laço faz parte da nossa cultura. Sim. Não tem como tu tirar. É a mesma coisa que ele tirar o arreio do cavalo, tu tirar o pelebo. É a nossa cultura. É isso. Não tem outra alternativa. Não, mas aí, tu pode ser esportista no tiro de laço, tu pode ser gaúcho autêntico. Isso não existe. Não, eu, eu, a minha opinião, né? Cada um tem a sua, mas eu acho errado. Não, não tem, não. Isso foi, isso foi, já tem, já foi aprovado um projeto de lei dizendo que o laço faz parte da nossa cultura. Claro. Isso aí, graças a Deus. Eu não lembro agora o nome do deputado que aproveu isso, mas hoje nós estamos tranquilos. Nós, PMTG, tradicionalistas, estamos tranquilos em relação ao laço, porque aí tira o laço, tira o cavalo, tira o arreio, tira o chapéu, quando veio, acabou a tradição. E você foi? Não, você foi. Não, mas... E ela continuava a entender, não é só zé. A coisa que eu acho mais linda é tu chegar numa instância, assim, dessa instância antiga, assim, de campeiro antigo, sabe? De, que nem a gente fala, nosso palavrado, um homem velho campeiro. Campeiro. Sentado no galpão, na beira, no fogo chão, no mal do mar, fumando paio. Pra mim, mais, mais, isso é. Isso é uma autenticidade 100%, né? E tu chega ali, tu vai conversar com ele, ele começa a te contar causas e coisas de galpão, de campo, de... Reais. Reais. Vividos por ele. Então, e é dali que tu, que nem o CD do nosso querido Marcelo. É, é, não, o Marcelo fez o CD inteiro. Ele diz pra mim, ele contou num programa que foi ao bar agora, no início do mês, que ele pegou, conversou com os filhos e foi escrevendo a história do Cesseu, foi escrevendo, foi escrevendo, escrevendo o caderno da história do Cesseu e dali ele foi fazendo as músicas que ele achava conveniente o fazer. Nossa. Pra poder, então, por isso que eu digo, a cultura nossa é verdadeira, ela existe hoje ainda, a nossa cultura. E, como tu disse, isso que tu falasse, tu for bem pro interior aí, tu encontra. É. Esse pião campeão é sentado, ele pega o fogo de chão, fumando um paio, que a pouquinho ele bota ali uma linguiçinha, uma carninha pro seu lanche e tal, uma empim e tal, e ele vai. Isso existe. Mal não passa, não, mal não faz. Mas nós também não vamos ficar mal se eu te pedir mais uma. Mas, com certeza, sim, pra sempre. Porque cantar e tocar como puxo e tampa é uma satisfação me ouvir mais uma. Vamos lá, vamos de estação na tropa, galera. Mas, com certeza, sim, pra sempre. 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 A CIDADE NO BRASIL Música 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 Poncho E Pampa Onde é que surgiu o nome? O nome do meu livro vai ser Poncho e Pampa A CIDADE NO BRASIL Poncho Padra vai ali, parece um poncho mesmo E aí não tinha, depois falei com um amigo meu, que ele é produtor e soa mais assim, soa mais assado, como é que fica, como é que não fica, muda lá, muda aqui, eu pensando, pensando Aí eu falei com os gurinhos e fui, tem um poncho e pampa no email, poncho e pampa, poncho e pampa, poncho e pampa, é uma marca, é uma marca, até se me permite, tem a página lá no Facebook, lá também, pessoal quiser contatar, só acessar lá, poncho e pampa Quer dizer, conhecer, conhecer o grupo, acessa o Facebook, acessa a página lá e conhece. Fotos dos eventos que a gente tinha no Facebook. Já fizeram. Tudo ali. Está tudo ali. Está tudo ali. A rede social hoje é uma maravilha para tu poder divulgar, né, Ti? Pois é. Eu fiz uma gravação aqui com um parceiro de música aqui, que antes de começar a gravação, o mundo inteiro vai saber e nós estávamos iniciando a gravação. Tirou uma foto e gostou lá antes da... Gravando, gravando a edição. É muito gostoso. É lindo, tu tirar uma foto agora, tu posta e aí a gente fica lindo. Ah, quantas curtidas, será que já viram? Será que já viram? Daqui a pouco... Bom, bom, né? Mas é lindo. É, assim como aconteceu também que eu achei... Não concordei, mas é um pensamento meu. Sim. Como jornalista, como apresentador. Ao mês atrás nós perdemos o historiador, o poeta Nico Fagundes. Que lástima, né? E naquele dia, tu abri a rede social. Eram todos que já tinham foto com ele. Eu tenho foto com ele. Mas não coloquei. Em respeito à família, em respeito... Ah, nós somos admiradores. Foi uma grande... Foi uma cultura imensa, aquele homem, para o tradicionalismo, para a cultura gaúcha. Enfim. Mas eu não coloquei foto nas redes sociais, ele ao meu lado, para dizer que eu conhecia ele. Porque a família perdeu um monte de período. A família. Nós, admiradores, perdemos um amigo, perdemos um grande conhecedor da cultura. Então, respeito aos familiares, eu não coloco nada. Eu tive bastante conhecimento com ele, conhecimento de um determinado período, de frequentar a casa dele e tal. Mas isso... Não, não, não. Eu não precisava dizer para os outros, já que ele partiu, já que eu tinha amizade. Não, não concordo. Então, eu acho que as redes sociais têm que ser para as coisas boas. Sabe, no momento em que as redes sociais comunicaram, ah, fulano faleceu, está ótimo, outros comuniquem e tal. Mas aí, para mim, é tirar vantagem. Tirar vantagem. É, é tirar vantagem, certo? É, é. É tirar vantagem, não, não, não. E da dor de alguém, não é? É, foi uma perda terrível, não é? Foi uma perda terrível. Foi terrível. Mas aí, para o Rio Grande, não é? Mas ele... Foi uma perda terrível para quem ficou aqui, certo? Mas conhecendo o Nico Fagundes, como eu conheci... Sim. É, é, ele viveu. Olha, ele viveu bem aqueles 80 anos dele e uma pessoa, assim, muito comunicativa, não nos... Atrás, na frente das câmeras ou nos microfones, comunicativa mesmo, o buenacho, de sentar aqui e largar o microfone lá para jogar um truco contigo de agora. Exato. É, era um cara assim, era um cara assim. Então, pessoa ele, natural, que ia para a frente da câmara e obrigava quando mandava repetir e fazer de novo. Cansei de ver isso. Cansei de ver isso. Cansei de ver isso. Houve uma época que o CTG Tiaraju gravou muitos galpões crioulos. E ele era o apresentador. Sim. E eu era o diretor artístico. E eu levava o Tiaraju para os apresentarem. Eu não aparecia. Eu levava o grupo lá. E ele ficava brabo quando ele tinha que abrir uma frase e os diretores mandavam ele voltar e falar de novo. Ele ficava brabo. Era uma pessoa muito natural. Então, perdemos. Mas as redes sociais, o pessoal, no dia em que ele faleceu, não paravam de postar fotos e fotos e fotos. Não, não, não. Eu acho que não é para ele. Que nem diz o outro, deu bastante movimento, né? Deu. Não, as pessoas foram ao velório, participavam. Até aí tudo bem. A empresa que ele trabalhava deu uma cobertura. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho até um respeito isso com ele. Mas eu contar para os meus amigos, que eu conheci ele também, tem um pouquinho, né? Pensamento meu. Repito, pensamento meu. Não, sim, sim. Pensamento meu. Com certeza. Então, não. Eu quero saber quando é que nós vamos prometer aos nossos espectadores que tu vai voltar aqui para trazer o teu CD. Ideia, projeto, porque palavra é vida. Palavra é vida, é claro, com certeza. Não, agora, a gente passou a semana farroupilha, passou setembro, que esse CD vai dar tudo certo. Mas eu digo, setembro é daqui a dois meses, já é setembro. Sim, sim, pois é. É rapidinho. Por isso que o projeto já está pronto. Já tem alguma gravadora em vista, não? Já, já tem. Já tem, ótimo. Então, está bem encaminhado, então. Não, não, até tem um rapaz que às vezes ele toca junto com a gente e ele tem um estúdio, né? Ah, ótimo. Então, já está... Pretende fazer independente, não? Não. Vai fazer na gravadora mesmo? Sim, fazer na gravadora mesmo. E com esse pessoal... Então, depois de setembro tu vai gravar. Então, principalmente para o final desse ano ainda ou início do outro? Ah, aí depende dele. Depende, muitas vezes, de fazer, de confeccionar a matéria, a mixagem, uma série de coisas. Coisa meia demorada, né? É coisas que precisam muito a cautela, tempo e atenção, né? Para correr tudo certo. E, na verdade, é o primeiro filho, né? Artisticamente falando, né? Isso aí tem que ser com muito carinho. Primeiro filho do primeiro. É, o primeiro. É, o primeiro. É, o primeiro. É, não é esquecido. Não, mas se Deus quiser, vai correr tudo certo e com certeza, eu tenho certeza que vamos fazer um bom trabalho e o público vai gostar. Com certeza. E aí nós vamos trazer aqui, por uma voz da tradição, o lançamento desse trabalho, então, entre poncho e pompa. Enquanto eu não trago o CD, eu vou pedir para ele tocar mais uma da nós aqui. Vamos lá. Vamos fazer uma música. A gente gosta muito de tocar nos shows aí. Lembrança do passado, não é assim? Conheço. Conheço. É linda. Realmente é linda. Então, vamos fazer lembrança do passado e os pessoal vai ter o bem. Tecni-San é a solução em meio ambiente. Locação de sanitários portáteis, containers e serviços de saneamento. Oferecendo praticidade, conforto, higiene e proteção ao meio ambiente. Tecni-San. Erva mate e chás barão. O verdadeiro sabor do chimarrão. A erva mate barão, a preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos. Construções personalizadas Bergental. Empreendimentos e bomilhares. Especialista em galpões, salão de eventos, alambrados, cercas. Com coberturas de palha de Santa Fé ou telha. A Bergental está no ramo há mais de 40 anos. A Bergental está no ramo há mais de 40 anos. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos encerrar com uma boa música? Vamos, vamos encerrar Antes de não me lembrar obrigado por convite Obrigado ao teu pessoal da produção Obrigado por tudo Sempre que precisar do Pocho e Pampa Estaremos à disposição tua e do teu pessoal Com certeza Não é comigo, está prometido É nosso espectador O lançamento do CD Então do primeiro trabalho Do Pocho e Pampa Vamos lá de amanhecido meu gaiteiro A CIDADE NO BRASIL Ou, na Minadefour Abernades Começa toda vez Vamos lá de amanhecido Bispo, aqui Casa da CIDADE NO BRASIL Oi eu pedindo Banjar Dove a missão objectives Para que santo Como contém de espacios, com o batismo que não tem E vem com o zinho que se marcou, a ideia é bem feita a eleia Vejo um bom dia, um bom dia, um bom dia, um bom dia E o bom dia, um bom dia, um bom dia, um bom dia Aí eu tô fazendo o bando na cabeça, um bom dia E o bom dia, um bom dia, um bom dia, um bom dia Só que o pico dá compensa, que ainda conhece Eu te disse que operou a segunda, de simpler ou de nieve Eu te amo, 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 eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo e, um bom dia, um bom dia Amém. Amém.